É sucesso, é mano, DJ É que fui tão lindo quando começou Era um namoro inocente, uma história de amor Só que as coisas mudaram, você vacilou Agora tem que me perder para dar valor E as lembranças do nosso passado Eu tenho muita certeza que não fico de lado Vou esperar você deitar a cabeça pra dormir Que não dá dois minutos para o coração sentir Aí você vai se arrepender, mas eu não vou tá mais aqui Não quero mais sofrer Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora, vou sair dessa E pra outra me conquistar, ela tem que ser muito fera Não quero mais sofrer Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora, vou sair dessa E pra outra me conquistar, ela tem que ser muito fera É que fui tão lindo quando começou Era um namoro inocente, uma história de amor Só que as coisas mudaram, você vacilou Agora tem que me perder para dar valor E as lembranças do nosso passado Eu tenho muita certeza que não fico de lado Vou esperar você deitar a cabeça pra dormir Que não dá dois minutos para o coração sentir Aí você vai se arrepender Mas eu não vou tá mais sofrer Não quero mais sofrer Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora, vou sair dessa E pra outra me conquistar, ela tem que ser muito fera Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora, vou sair dessa E pra outra me conquistar, ela tem que ser muito fera Isso é mansinho Isso é mansinho Na voz e no beat Isso é mansinho